Olá pessoal, boa noite aí para vocês. Que Deus abençoe grandemente a noite de vocês. Pessoal, vejam só o que foi que eu encontrei por aqui. Para quem não conhece, o nome desse animal aqui chama-se caracol africano. Em outra região conhecida como caramujo. É uma espécie bastante perigosa para nós seres humanos e também para quem tem planta. No caso de milho, feijão e outras espécies. Pessoal, como vocês estão vendo, aonde ele passa, ele solta um líquido. E esse líquido é bastante perigoso. Porque através desse líquido pode ser transmitido vários tipos de doença. Inclusive, uma das doenças que esse animal aqui pode transmitir, o nome chama-se barriga d'água. Beleza? Para quem não conhece, é uma das doenças que essa espécie aqui pode transmitir. Pessoal, como vocês estão vendo, aqui na nossa região tem bastante. Beleza? Veja só. Olha só pessoal aqui. Aproximar a câmera para vocês verem. É só para vocês entenderem e conhecerem. Veja só a quantidade que tem aqui. E esse aqui, pessoal, no meio de uma plantação, destrói toda a planta. Só para vocês terem ideia. Por quê? Aonde ele passa deixando esse líquido, não tem como a gente consumir. Por quê? Porque esse líquido dele é bastante perigoso. Pessoal, se inscreve aí no meu canal. Espero que vocês tenham gostado, né? De ter conhecido um pouco sobre essa espécie. E que Deus abençoe a todos, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu! Compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilha aí. E nos ajuda a crescer esse canal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.